Taxação AliExpress, direto no site, não vai acontecer 1 de agosto, então vai ser tudo normal? Quer saber se vai ficar normal ou não? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal e na descrição tá nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Lá tem oferta todo dia. Engraçado como os correios diz naquele aviso que você tem ao entrar nas minhas importações, onde você vê os produtos vinculados ao teu CPF e os sites que não aderir ao remessa conforme, a fiscalização vai ser normal, deixando a entender que será como é agora. Onde praticamente é uma roleta russa ser taxado ou não. Calma, que se você não entendeu do que eu estou falando, ainda é desse aviso aqui que eu vou mostrar pra você na tela do meu computador. É esse avisinho aqui que ele aparece. Inclusive, eu trouxe um vídeo no canal secundário falando mais sobre ele. Vou deixar aqui no card, dá aquela olhada depois de assistir esse aqui até o final. Mas continuando no foco do vídeo, onde que vai continuar a mesma coisa se o AliExpress, por exemplo, não aderir 1 de agosto? Coisa, na verdade, que foi confirmada por representantes do AliExpress em um evento que aconteceu em São Paulo. Agora, vai ter o negócio do canal verde e o canal vermelho. Onde o verde é pra compras, onde o imposto foi pago direto no site. E o vermelho para sites que não aderiram ao remessa conforme. Ou seja, o imposto será pago ainda quando chegar na fiscalização no Brasil. Mas não acaba por aí, porque tem os 17% de ICMS, além dos 60% que já se pagava quando era taxado. Entendo que pra alguns lugares, como Minas, já era normal ter ICMS. Mas agora é pra qualquer lugar do país terá aí o ICMS de 17%, a partir de 1 de agosto. Então, onde será como antes, depois de 1 de agosto, pra quem compra em sites que não tem o remessa conforme? Vai ser pior ainda, pra falar a verdade. Tem canais aí dizendo que a roleta russa de ser taxada ou não vai continuar depois de 1 de agosto. Só que tem gente que, pelo visto, faz vídeo sem ao menos ler o plano de conformidade e portarias relacionadas. Sendo que a intenção do canal vermelho é taxar tudo mesmo. Como consequência, ser mais lento também, pra não passar nada sem taxa. Ah, mas o prazo dos correios é 30 dias pra fiscalizar. Já tem tempo que não seguem mais isso. Agora mesmo, antes de 1 de agosto, tem compras aí que tá levando mais de 40 dias pra sair lá da fiscalização. Depois de 1 de agosto, a tendência é piorar quando a demanda de vendas ser altas. Outra, quando você é taxado, se você não paga aquela taxa dentro de 7 dias, ou manda voltar pra China dentro daqueles 7 dias, você tem que pagar ali uma taxa de armazenamento, que praticamente é a carta na manga aí dos correios. E vai ser muito utilizada no canal vermelho. Tipo, ou você paga agora, ou se enrolar pra pagar, vamos cobrar ainda mais seu, ou fica sem nada e manda pro chinês essa tua compra. Inclusive, se você notar agora aqui no Minhas Importações, eles até encurtaram esse texto que eu acabei de mostrar pra você aí na tela do meu computador. E praticamente diz a mesma coisa e deixa claro também que vai ser tudo como já é, sendo que não vai ser pra sites que não aderir ao remessa conforme. Aí, um leigo lendo isso no site dos correios, pensa que tá tudo uma beleza, sendo que não tá. O que você acha? Comenta aqui embaixo, não esquece do like também pra me ajudar. E agora, vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica um deles, que eu te espero lá. Até mais!